Eu acho que estamos avançando, eu sou uma otimista, acho que estamos melhores do que já estivemos. Estamos avançando até mesmo na percepção de que é preciso avançar. Eu recentemente falei a respeito desse movimento por uma ministra negra no STF, que falta de paridade, que falta de equidade de gênero e de raça, deveria ser visto como um problema. Isso deveria ser visto como algo a ser corrigido. Deveria nos incomodar ver um tribunal majoritariamente masculino, um ambiente de trabalho majoritariamente masculino. Isso deveria nos incomodar. E eu acho que começa-se a ter uma percepção mais disseminada de que isso é um problema e que nós temos que ter atitudes proativas, de que esse problema não vai ser resolvido espontaneamente, se não num prazo muito longo e nós não podemos esperar mais. Então, acho que estamos avançando, mas acho que os problemas são de duas ordens um pouco diferentes. Uma ordem mais crônica, que é a ordem mais estrutural. Então, você me perguntou quais os desafios de ser uma mulher num cargo de liderança. Bem, desde o desafio da própria maternidade. Eu tenho uma filha pequena de quatro anos e ainda há, não digo pessoalmente na minha casa, mas ainda há toda uma cultura que delega e reserva às mulheres toda essa atividade do cuidado, do cuidado dos filhos, do cuidado dos pais, do cuidado dos parentes, enfim. Enfim, há questões estruturais que tornam a vida das mulheres nos ambientes profissionais mais desafiador, mais difícil. E há fatores mais agudos, né? Questão de assédio, a questão da misoginia ou do preconceito mais escancarados mesmo. Isso é uma realidade, né? Mesmo dentre as advogadas, na advocacia, nós temos inúmeros, inclusive a OAB São Paulo acabou de abrir um canal de denúncia para assédio sexual ou moral sofrido pelas advogadas no ambiente de trabalho. Isso acontece, quer dizer, uma mulher que está ali trabalhando ou está num cargo de liderança e ainda tem que enfrentar críticas que geralmente são críticas ligadas ao seu gênero, não é? As críticas que se fazem aos homens são críticas ligadas muitas vezes à sua competência, ao seu caráter, né? A crítica que é feita à mulher, via de regra, é ligada ao gênero e a atributos supostamente estéticos e ou sexuais, não é? É louca, é descontrolada, é incapaz de ter racionalidade. Então, esse tipo de ataque que todas as mulheres, e quanto maior o cargo, mais elas são expostas a isso, advogadas, juízas, promotoras, eu estou falando aqui só do meio de justiça, são ainda barreiras, são pedaços daquele teto invisível. Então, eu acho que há muito o que avança ainda e é preciso perceber que há problemas, né? Acho que nisso nós já estamos percebendo. Há problemas e é preciso de políticas públicas e privadas para superar esses problemas. Seja um problema mais crônico, no sentido de dar estrutura e apoio para as mulheres que queiram, né, acender as suas carreiras, seja o apoio nessas situações de violência mais aguda, né? Mecanismos mesmo de combate, de proteção das mulheres quanto a esse tipo de violência.